Obrigado! 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 E olha só, no Rio de Janeiro, o Atlético de Paranaense abre o placar 1 a 0 para o perdido da nação do Rio de Janeiro. É, vamos ver aí. Alisson, Alisson está vendo aqui. Carlos Alberto Espira, você está vendo essa dificuldade para o São Paulo sair para o jogo, Espira? É, realmente o São Paulo tem dificuldade como todos, a maioria dos times brasileiros tem dificuldade quando é apertado, assim, com a marcação alta. O São Paulo não tem aquele jogador que tem muita qualidade, igual o Alisson, que é o primeiro volante do São Paulo, é um jogador que faz uma excelente marcação, mas não tem aquela qualidade, não tem aqueles passos longos para aliviar. Então, fica apertado. Agora, só mais uma cruzinha, o Alexandre. O João atacou também, com tanta ságio, mais um colidiano na equipe do Cuiabá. Então, o São Paulo, o Dalupo também é um jogador que preserva mais a marcação. Então, realmente, quando o time tem essa marcação alta, realmente complica um pouquinho. E olha só, com essa vitória como interna do Flacão, o Atlético Parraíse vai dar 20 volts para o Silvio Guilherme. Enquanto o Campeonato, o Brasil descanteve o programa de São Paulo, a bola que recebe aqui. É, o Campeonato Silva, o Campeonato, 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 o Campeonato. encer 있죠, muito forte com o Campeonato, imagino! Tão fácil, né, tão fácil! Tão foco que também é um fome de dentro! Daí o time fez a defesa, já tomou a vara dele, o São Paulo trabalha, com um ataque, mas o Campeonato está dentro de ela, teria. Vem Perinho fazer o lançamento do Guilherme, ele tem um saco de pau-alga, ele tem um outro jeito que ele faz um futebol, toque errado de novo, mas braço, futebol, puxar o Bromão, traviciando, 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 descendo, 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 toca pra ele, e o Bromão é o início do disparo, faz o cruzamento, chegou aqui no São Paulo, basta por aqui o Pericião, o atacante da equipe, que teve a maneira que tá aqui, faz o quarto início, paga o Jardim, 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 paga o Jardim. Vem Pericião, o Jardim, paga 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 Ainda está devagar, meu caro Alexandre, como também o Nestor nos outros jogos, o jogador que ficou tanto tempo parado, normalmente sente bastante, até pegar ritmo de jogo, né? E a gente está falando da construção, um jogador que faz bastante falta para o São Paulo nessa construção, a Rafinha está muito tempo fora do jogo. Esse é o cara do Zalberto. Olha o Zalberto, que equilíbrio. Sensacional o jogo do Zalberto. Está 0 a 0 o jogo do Nunes. Olha o Cuiabá se torneu mais com certo, tudo por lá. O Matheus Alexandre faz um toque e recebe de volta. Vem lá atrás do Felipe Ferralto. Vem lá atrás do Cuiabá, Jair. Vem lá atrás do Cuiabá. Vem lá atrás do Cuiabá, tudo certo? Vem lá para o jogo, né? Vem lá para o jogo, não está bem. Agora, se o rinito volte deu a bola coletiva, às vezes costuma falhar. O moleque é que não tem? A vida é um dos pés, a base é tudo, mas dessa vez deu certo E o Guiabá já cobrou o lateral, veio pra cima E desce com o Demilson Pé esquerdo, também descendo o Guiabá, que tá aqui Lá pra lá, o Ramon Lampo, que tá cruzando pela minha esquerda Jocou a finta da linha aqui com o Guiabá que sabe se ele sabe também Com as mãos, com as mãos Com as mãos, ali ficou Com os momentos adicionais Vem comigo fazer uma visita na Alameda dos Maracadins 1330 no bairro de Moema Ouvi que também no telefone 4566, 4566 4566 9953, um grande abraço Para os São Paulinos, para o Palio também Para o Gil Art Busco Vale a pena ir lá No bairro de Moema Alameda dos Maracadins, 1330 E com o Gil também Com o nosso querido O 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